Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Eu tô muito sumido, mas eu voltei. E hoje eu tô aqui com o vídeo roletando, galera, e eu vou abrir simplesmente 1.200 caixas de MN de ZP. Isso é inédito no YouTube, você nunca viu isso no YouTube, essa quantidade de caixas. Então vamos lá, eu vou dizer pra vocês aqui, eu tenho a caixa Dragão Lendário, são 150 de cada, beleza? Caixa Natal 2017, Caixa Rabisco, Caixa Dragão Real, Caixa Natal, Caixa Vitoriosa Suprema, Caixa Dragão Real 2, Caixa Natal 2017, número 3, né? Essa aqui eu acho que é a 1, essa aqui é a 2, pronto. 1, 2, 3. E o seguinte galera, como que eu ganho essas caixas? Eu não comprei essas caixas, eu ganho da parceria da Z8. Cada atualização a gente ganha 150 caixas das caixas que forem lançadas na atualização, beleza? Vamos começar a abrir aqui as caixas, eu quero com essas 150 caixas ganhar no mínimo galera, no mínimo aí 15 MNs, no mínimo. Porque com certeza eu vou ganhar bem mais. Não sei se eu vou conseguir abrir todas em um vídeo só, porque são muitas caixas. Então vamos começar com a caixa mais pica que eu acho aqui, que é se eu não me engano essa, Dragão Real 1. Vamos lá, vamos começar com ela, que tem muita coisa top. Já vou colocar tudo no automático, vou dizer pra vocês que eu não vou demorar aqui, negócio de roletar em toquinho, de... Não vou fazer isso não, vou tacar no automático, vou meter o foda-se aqui e vamos ver o que a gente consegue ganhar. Essa caixa aqui, cara, Dragão Real, ela tá muito top. Na minha opinião, foi uma das caixas mais fodas que saíram no Crossfire, porque tem armas muito boas e também são muito bonitas, cara. As skins dessas armas aqui, na minha opinião, são as mais bonitas do jogo, entendeu? Tirando aquelas races também que ficaram muito fodas. Mas essa Dragão Real aqui tá muito top. E eu queria ganhar uma Barret e queria ganhar uma Cop, pelo menos essas, entendeu? Mas vamos ver o que é que dá aqui. Vamos ver o que é que a gente consegue ganhar com essas 1.200 caixas, velho. Cara, vocês acham que eu vou ganhar quantas armas? Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber. Já ganhei uma, hein? Poder de parada, mais ou menos, mais ou menos. Era uma das que eu não contava em ganhar, mas... Veio, dado tá dado, 50 caixas a gente já... Não, 50 não. Só foram 30 caixas e a gente já ganhou uma. Então, já foi GG uma e vai ser muito mais. Bota nos comentários aí, galera, quantas armas vocês acham que eu vou ganhar com essas 1.200 caixas, velho. Eu quero ganhar pelo menos 15, beleza? 15 eu acho que é um número bem aceitável. Então, vamos ver se a gente consegue ganhar essas 15 armas, que é muita coisa, velho. Eu nem sei quantas MNs eu tenho, mas... Porque eu já ganhei bastante MNs nessas caixas que eu abro. E eu já tinha bastante MNs, então eu acho que eu devo ter, com certeza, muito mais de 60 MNs já. E com essas que eu vou ganhar aqui, eu vou pra 70, 80 MNs aí, com certeza. Futuramente eu posso fazer outro vídeo do baú atualizado, quando eu terminar de roletar todas essas caixas. Vocês que sabem, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Já vamos fechar 50 caixas aqui já. E a gente só ganhou até agora poder de parada. Que é uma arma boa, ela é bem apelona, então... Eu não gosto muito de jogar com ela não, particularmente... Não curto, mas... Ganhou, tá ganhado. Vamos continuar aqui. Peguei meu martelinho permanente, que é uma arma muito foda, que veio de cupom, cara. Eu gostei pra caramba. Tava vindo umas armas meio bostas, que pelo menos, na minha opinião, eu não gostava. Mas... Esse martelinho foi show, galera. E é bom que você pode trocar por mais de um, porque... Faca nunca é demais. Faca e pistola, você ganhando várias, nunca é demais. Porque você tem várias bags aí pra utilizar. Então eu acho que é uma boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos flodar esse MN hoje aqui pesadão, meu parceiro. Pesadão. Vamos ver se sai mais uma. Eu não sei quais as armas, ao certo, que tem nessa caixa. Eu não sei como é que tá dividida, né, as armas. Mas eu espero ganhar Barret e Cop. Pelo menos uma de cada, né. Até agora só saiu o poder de parada. Não vou nem mexer. Vou deixar rolar. Vai, filhão. Galera, você que não me segue nas redes sociais, velho. Minha page tá aí embaixo. E meu Instagram tá aqui embaixo. É lenoventura underline. Tudo junto. É a rede social que eu mais acompanho, que eu mais gosto. Pode mandar mensagem lá, pode mandar um direct. Pode seguir lá. Que tem um conteúdozinho da hora. Eu sempre tô postando uns stories, sempre tô postando uma foto. Então, se você quiser passar lá, é a rede social que eu mais indico pra vocês. É a que eu mais uso. As outras eu praticamente não uso, beleza? Vamos lá. Vamos ganhar essa bagaça agora pesado. Caraca, velho. Parece que não vai sair mais nada. Queria fechar pelo menos alguns kits aqui, né, cara. Eu acho que dá pra gente fechar kit com essa quantidade de caixa. Dá pra gente pensar em fechar kit, sim. É, já tão com 95 caixas, velho. E só saiu uma poder de parada. Já está ficando preocupante, hein. Será que a gente troca de caixa? Deixa essa caixa aqui mais pro final. Ou se a gente vai logo com tudo. Puxa com tudo pra cima deles. Ó, vou trocar de caixa. Vou trocar de caixa. Vou voltar aqui. Vamos pegar as outras caixas aqui. Dragão real. Ver se a gente tem mais sorte nela, né. Sai logo uma Barret aí pra felicidade ser completa, vai. Galera, se tiver alguma arma que vocês queiram que eu jogue, que eu faça gameplay, deixa nos comentários aí, velho. Que eu vou escolher algumas armas pra fazer uns gameplays essa semana, uns kits. Então, vocês podem colocar nos comentários aí. Que eu vou ler os comentários. E eu vou escolher alguns kits pra gente tá fazendo gameplay, beleza? Vamos voltar o canal aí a movimentar e tal. Ou algum youtuber que vocês queiram que eu chame pra gravar, pra jogar comigo, pro meu canal, pro canal dele, entendeu? Vocês podem colocar aí na descrição. Mas, pelo amor de Deus, não coloque o Stróiter, galera. Porque o Stróiter não tá gravando, o Stróiter não tá jogando, beleza? Não adianta, o cara tá dando prioridade a outras coisas. Então, coloca alguém aí que esteja jogando, esteja ativo, entendeu? É nóis. Algum youtuber que não tenha aparecido no canal ainda, que você quer que ele apareça, pode ser, entendeu? Ah, chama o fulano de tal, que tá começando agora, entendeu? Tem muita gente aí que tá começando, que tá com o canal pequeno ainda. Então, a gente pode dar uma força. Caraca, não tá saindo M&M nenhuma, cara. Que é isso? Aquela poder de parada foi só pra iludir mesmo. Ah, tá aqui. Uma arma logo assim que começou, mas... Vai dar merda pra nós, velho. E vamos rodar tudo no automático mesmo. Esse cara vai botar no chat aí. Ah, cara, tu não ganhou nada porque tá no automático. Galera, é aleatório. Não adianta. Se eu der toquinha aqui, se eu der no automático, vai ser a mesma coisa. Então, vamos ver se a gente ganha essa parada. É, já tá ficando preocupante, hein? 50 caixas, velho, dessa dragão 2. Nada, 50 em nada. Vamos parar aqui e vamos iniciar de novo. Eu não gosto de roletar, galera, por causa disso. Você fica nessa ansiedade se você vai ganhar ou você não vai ganhar. E você acaba que fica frustrado em não ganhar. Você fica triste, você fica chateado. Mas... Ganhar eu vou ganhar alguma coisa. Porque, pelo amor de Deus, 1.200 caixas. Mas você sempre espera ganhar muita, né? Então, vamos ver o que é que dá aqui. Vamos lá, meu filho. 10.000 GP. Eu não quero GP, não, cara. Eu não quero GP, cara. Eu quero arma. Arma rara. Arma rara. É, tá difícil, meu parceiro. Não tá saindo nada. Sai uma barret aí, vai pro... Pá, pá. Sai uma copy, uma copy, vai. Eu nem sei se a copy e a barret são dessas caixas. Tô falando aqui e nem sei. Caraca, velho. Que isso? O negócio tá difícil pra mim aqui, viu? As caixas que eu mais queria... Que eu mais queria ganhar arma, não tá saindo nada. Rapaz, rapaz, pra que que eu quero uma pá, cara? Eu não sou nem pedreiro, cara. Tô dizendo, as armas que eu quero ganhar não tá saindo nada, cara. A caixa tem, sei lá, 5 armas, se eu não me engano. Eu ganhei as duas que eu não quero, velho. Ganhei as duas que eu não quero, cara. Dá uma barret aí, uma copy. Uma copy, pelo menos. Vai. Ai, meu Deus, cara. Calma, Leon. Não se estressa. Vai dar certo. Galera, eu tô pensando em fazer live. O que que vocês acham? Eu dei uma melhorada na internet. Eu acho que dá pra eu fazer uma live, sim. Vocês iam assistir. Como é que ia ser, cara? Vocês não iam assistir. Vocês iam curtir, não iam. O que é que vocês me dizem aí? Eu tô há um tempão sem jogar CF. Tô meio ferrujado. Mas CF é igual andar de bicicleta. A gente nunca esquece. A gente arranha nas primeiras, mas depois pega o embalo, pega a mira de novo e joga suave. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam. O que é que vocês querem ou não querem. Beleza? É, o negócio tá pesado, galera. Tá triste. Até agora foram 100 com mais 120, 220 caixas pra duas armas. Negócio não tá fácil, não. Vamos pegar pelo menos mais uma arma. Pelo menos mais uma pra fazer 300 caixas, 3 armas, né? Porque se não vai dar merda, Zerun. Ai, ai. Ai, meu filhão. Vai, filhão. 28 caixas. Vou voltar pras outras caixas lá. Tô começando a ficar preocupado. Não vai sair a minha barret. Que merda. Que merda. Cadê? Por que a pá não foi? A pá foi transferida, não? Tá de brincadeira, meu amigo. Cadê minha pá? Vou botar na automática de novo. Pelo menos mais uma arma aqui, vai. Ai, ai. Ai, meu Deus. Eu falei que ia botar tudo automático, mas eu tô com medo de não ganhar nada, velho. Vou aqui, ó. Vou aqui no cliquezinho aqui rápido. Vamos lá no clique rápido aqui, ver se... Sai alguma coisa. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Rapidinho, rapidinho. Sai mais uma... Uma arminha aí já tá bom. Duas caixas... Trezentas caixas, três armas. É nada mais, nada menos que justo. Foda-se no automático essa merda. Vai. Vai, filhão. Vai, filhão. Mais uma arma só, cara. Cara, trezentas caixas, velho. Que isso. Na moral, velho. Você é palhaçada. Falta só quinze, mano. Só quinze. Me dá uma barret. Me dá uma cópia aí, cara. Que isso. Que falta de respeito é esse? Caraca, velho. Sete caixas, mano. Sete caixas. Que isso. Sete caixas. Meu Deus, na moral, velho. Ah, eu tava muito afim daquela barret, cara. Eu nem sei se é nessa caixa. Eu já tô ficando é puto, velho. Comprar adicional o quê, cara? Vamos roletar essas vinte e quatro aqui. Vê o que é que dá. Cara, eu quero uma cópia e uma barret, cara. Ninguém tá entendendo isso, não? Meu Deus, cara. Meu Deus. É, vai dar merda. Quinze caixas. Ah, vou tocar essa porra no automático. Ai, vai. Vai, cara. Só mais uma. Uma arma, uma arma. Trezentas caixas e duas armas é sacanagem, velho. Trezentas caixas e duas armas é sacanagem. Cinco caixas. Que isso, cara? Que isso, cara? Se ferrar, velho. Na última, na última. Na última, na última, vai. Na última. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Estou estressado aqui já, velho. Estou estressado. Deixa eu ver qual arma que eu vou abrir aqui. Vamos para essa vitoriosa, vai. Com essa porra no automático aqui também, que eu já estou puto. Vamos lá, galera. A gente já abriu. Lembrando, trezentas caixas e só ganhou duas armas. Pá e poder de parada. As duas dragão real. As duas que eu não queria, cara. Que porra mesmo. Eu nem sei quais as caixas que as armas que tem nessa caixa aqui, cara. Vitória é a Supreme, meu. Se eu não me engano, tem uma K. E eu não sei qual é a outra. Mas vamos lá. Que vinha é lucro. Sei que eu estou na merda. Trezentas caixas, velho. Vamos botar no automático. Eu vou encher essa barra toda aqui, ó. Vai lá, filhão. Eita porra. É, vida não está fácil não, meu parceiro. Uma arma a cada cento e cinquenta. Estou na merda toda. Trezentas caixas para ganhar duas armas. Ferrar, cara. Trezentas caixas, galera. Você tem que ganhar pelo menos quatro armas. Pelo menos quatro armas. E essa aqui já está nas trinta e eu não ganhei nada. Estou ganhando pelo menos a flashbang. Essa K47 rubro aí é bonitinha, velho. Só não gosto muito de jogar com ela, mas ela é bonitinha. Caraca, que porra, viado. Na moral. Estou desistindo do M&M, na moral. Se eu não ganhar, velho. Na moral, se eu não ganhar nada decente aqui nessas caixas, eu não vou abrir mais, não. Vou deixar aí, vou meter o foda-se e vou guardar essas caixas aqui. Não está compensando, não, velho. Que isso? Já foi cinquenta, cara. Cinquenta. Meu Deus, cara. Ó, eu já abri trezentas. Ah! Aí sim, velho. Aí sim. Enfim. Então nós estamos com trezentos e cinquenta caixas, três M&M. Ainda é pouco, eu quero mais. Eu quero mais. Dá seus pulos aí, CF. Eu quero mais armas, filho. Se eu não ganhar muita arma aqui, eu vou parar de roletar essa porra. Estou logo avisando. Está doido, cara? Trezentos e cinquenta caixas. Trezentos e setenta caixas. E só três armas é pouco, velho. É pouco. Já devia estar na quinta arma aí, já. Na quinta arma. Isso, cara. É praticamente impossível de acontecer, velho. O cara pegar... Três... Três caixas diferentes. Cento e cinquenta de cada uma. E o cara ganhar um arma em cada caixa, velho. Pelo amor de Deus, Crossfire. Faz isso comigo não, cara. Pelo amor de Deus. Palhaçada isso aí. Quatro e cento e cinquenta caixas para ganhar três armas, cara. Porra. E ainda fosse três armas boas. Só saiu uma arma boa até agora que vai sacar a vitoriosa aí, que é top. Mas a outra, pá. A outra... Poder de parada. Vai se ferrar, cara. Amar no cu. Tá dando não, cara. Hoje não tá dando não. Tá dando mesmo não. É doido, ó. Olha aí. Valeu, parceiro. Valeu. É nóis. É nóis. Valeu. Tá vacilando. Cara, eu ainda tenho caixa dragão lendário. Natal um, dois e três e arrabisco. Velho, eu vou deixar para fazer uma segunda parte de vídeo. Não tá dando para ganhar nada, velho, hoje. Na moral. 450 caixas, só três armas. Isso nunca aconteceu, cara. Normalmente eu roleto 300 caixas. E eu sempre ganho quatro ou cinco armas com 300. E hoje com 450 eu só ganhei três. Se ferrar, velho. Se ferrar. Vou fazer uma segunda parte. Deixa o seu like aí. Comenta o que você achou da merda que aconteceu. Isso aqui foi uma merda, velho. Então, compartilha aí o vídeo com um amigo seu e tal. Comenta. Deixa o seu like aí. Que eu vou lançar a segunda parte roletando essas outras caixas aqui, beleza? Mas hoje não, porque isso aqui tá uma porra. Isso aqui não tá saindo nada. Não adianta eu roletar porque eu só vou perder essas caixas, beleza? É nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Valeu. Fui.